E a menor é a menor. Sétimo. E a menor é a menor com o sétimo, viu? Esse é o nosso guitarista, e ele decide fazer um solo, geralmente enrobe todo o solo. As principais bandas utilizam um alto no solo, então fica mais ou menos um solo direto. E a menor é a menor é a menor é a menor é a menor. E a menor é a menor é a menor.